Eu mostrei aqui mais cedo, postei a gente passeando hoje de manhã com os cachorros e o Londo E o Henrico levando o Londo na coleirinha e eu também levando o Londo na outra coleirinha Por que o que estava acontecendo? O Henrico quer sempre levar o Londo Ele está com um negócio assim, como o Londo dá menos bola para ele, é quase que um desafio a ser conquistado Ele quer levar o Londo O Londo também é muito mais tranquilo na rua, o Tino não dá para confiar O Tino vê gato, vê qualquer outra coisa, ele sai correndo, dá aqueles que fogem, você não acha nunca mais Então assim, por segurança, até a menor condição nem de brincar de levar o Tino na rua O Londo é mais tranquilo, mas mesmo assim, é bicho, tem tinto animal, acontece alguma coisa, vê alguma coisa A gente não deixa o Henrico levar sozinho A gente tentou explicar 300 vezes de não poder levar o Londo sozinho Claro que nada resolvia Hoje coloquei a coleira e problema resolvido Ele estava crente que ele estava levando sozinho e eu estava ali em segurança levando o Londo também E eu recebi várias mensagens Postei aqui o nosso passeio de manhã Uma solução simples, né? Resolver um problemão E o Henrico está lá, feliz da vida, se achando o irmão mais velho Que está levando o mais novo, no caso é o contrário Mas ele está se achando ali e eu acho isso muito legal, importante, saudável A gente, eu e o Igor, a gente conversa muito sobre a relação deles Já compartilhei muito aqui com vocês, divido muito aqui com vocês a relação dos três Quando eu estava grávida, nossa, eu ficava viajando, imaginando como seriam os três juntos E a gente trabalha muito para que essa relação seja mais saudável e mais segura também possível Porque dos dois lados, né? Do Henrico com os cachorros e também em relação dos cachorros com o Henrico Porque eu já contei aqui para vocês, não sei se todo mundo sabe Mas foi o Henrico que mordeu o montantino Os cachorros nunca morderam o Henrico O Henrico que mordeu o tino Enfim E a gente tenta sempre atrelar a coisas positivas, sabe? Para que seja uma relação saudável e que ele se ama E é isso, assim, eu acho importante esses momentos, por exemplo, o Henrico participar do passeio dos cachorros Antes esse passeio era dos cachorros, agora é o passeio dos meninos Henrico vai junto e não só estar ali, mas ele quer levar a coleira, a gente deixa, né? Claro que, com toda segurança do mundo, a gente também segurando Já falei aqui para vocês que os cachorros sempre tiveram livre acesso ao quartinho do Henrico Desde que ele nasceu, claro, gente Pelo menos deve ter um povo que às vezes tem que desenhar, senão não entende Se meu filho está quase dormindo, se meu filho está dormindo, se meu filho está chorando Eu não vou deixar o cachorro fazendo furdunço latindo lá dentro do quartinho dele Mas, numa situação normal e saudável, vocês entenderam, né? Fica todo mundo junto Por exemplo, o Igor quando vai jogar bolinha para o brincar de bolinha com o Londo O Londo é enlouquecido com bolinha Levava o Henrico junto, desde pequenininho Hoje ele já pega a bolinha, o Henrico joga sozinho a bolinha O Londo já fica esperando Então, assim, já é o momento que o Henrico já sabe e já participa da vida do Londo Quando a gente vai dar banho nos cachorros, o Henrico já quer ir junto E pequenos momentinhos, assim, desde sempre Que vai construindo a relação dos cachorros com o Henrico Aí vocês vão me perguntar Mas você não tem medo dos cachorros fazerem alguma coisa com ele? É... Não, não tem Primeiro de tudo, porque eles nunca ficam sozinhos juntos Eu nunca na minha vida vou largar London, Tino e Henrico num lugar sem supervisão Então, assim, eu amo mais do que tudo nesse planeta o London e o Tino Mas é bicho, tem instinto Então, assim, eu tenho que ter consciência Eu acho que todos nós donos de pet e que temos filhos Temos que ter essa consciência Os cachorros dormem na minha cama, gente Eles são meus filhos igual ao Henrico pra mim Ó, polêmica Mas sim, são Mas eu tenho consciência de que são bichos E que são... São seres que têm instinto animal Então, assim Então, assim, primeiro lugar Supervisão Mas que não tem segredo A gente não pode esquecer, por mais que a gente ame, idolatra, de paixão São bichos Tem lá o seu instinto animal A gente tem que respeitar Segundo lugar Pra mim é muito simples de explicar Porque eles estão nesse mesmo lugar Imagina que você tem um filho mais velho E aí vai chegar um mais novinho em casa O que você faz? Você prepara o terreno Certo? Muitas pessoas que eu escuto falar Quando o mais velho vai visitar na maternidade A mãe compra um presentinho Como se o mais novo estivesse dando Pra quê? Pra o mais velho não ficar com ciúme Agora você imagina Um cachorro que é tratado assim em casa O rei da casa tem toda a atenção do mundo Chega uma outra pessoa Que está roubando a atenção dele A mãe dele O espaço dele Gente, eles também têm ciúme Então assim A gente tem que ter empatia E tem que também Ir aos pouquinhos Preparar esse terreno Não é chegar a enfiar O cachorro e a criança Tudo junto Não! Tem que ser construída essa relação Enfim Me empolguei aqui Nem ia falar nada disso Mas me empolguei Porque esse assunto É a minha realidade É o que eu vivo E muita gente me escreve Compartilhando as suas histórias Nessa mesma situação E é isso Essa é a nossa experiência Quando eu falo Estou falando da minha experiência Não estou aqui pra dar Lição de moral a ninguém Nem ensinar nada pra ninguém Isso é o que eu faço Dentro da minha casa Com os meus filhos Mas é isso Cada dia aqui A gente vai trabalhando Pra construir uma relação Cada vez melhor E mais saudável Dos meninos E eu vejo o resultado Cada vez mais O London já não deixava O Henrico chegar perto Agora já deixa O Henrico já abraça ele Claro que o London Dá dois minutos Já não quer saber mais do Henrico O Henrico chora É uma confusão Gente, aqui não tem Perfeição não A vida real também Mas enfim A gente vai todo dia Trabalhando um pouquinho mais Pra que eles sejam Muito amigos E se amem